Música Salve galera, tô com o Lássico Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, saiu aí a temporada 27, beleza? A gente fez uma live bem bacana aí, mostrando todos os eventos aqui Saiu do calendário, conforme eu tô gravando esse vídeo aqui na galera do laboratório Que foi o primeiro aí, a gente completou, vai lá, assiste lá, tá bem legal, mostrei também o bug da comunidade, tá? Bônus diário, navio naufragado, tá? Foram esses aí os primeiros eventos aí que saíram do jogo, né galera? Hoje eu vou mostrar, vamos conversar um pouquinho aqui sobre, tá? Que eu vejo várias pessoas perguntam aí na live se vale a pena comprar o passe, tá galera? Vou adiantando aqui que vale super a pena sim, tá? Embora o passe, convenhamos, ele tá bem ruimzinho, tá? No passe ele tá bem ruim, porém, as recompensas que você vai receber ao adquirir ele aí Vão ser muito boas, tá galera? Primeiro tem essa skin aqui, tá? Skin dominador Eu tô com o personagem feminino no caso aqui, né galera? Então essa daqui é a skin dele, beleza? Você vai ganhar 50 moedas aqui Então a gente pode estar analisando ao todo, tá galera? O passe, ele tá custando o mais barato, R$9,00 E vai te dar 50 pontos lá no VIP, tá? Por 7 dias, você vai conseguir estar utilizando lá a parte VIP Vou mostrar pra vocês alguns benefícios lá dessa área, tá? E esse aqui, uma dica que eu entrego pra vocês Se você quiser comprar esse, cara, guarda, não compra agora, tá? Quando você estiver próximo Ou você pode estar comprando depois também, tá? Mas uma dica que eu vou trazer pra vocês aqui, tá? Quando chega na pontuação 50 aqui do passe, começa a pedir muito ponto, mano Então você compra o passe com mais 10 levels Aí você pula toda essa caminhada aqui, tá? Mas se você não se aguentar, tudo bem? É só uma dica aí passando pra vocês, tá? Agora vamos analisar esse passe aqui As boas recompensas são essas, tá? A skin, esse sofá maravilhoso Cadê? Não dá pra ver ele não? Olha que sofá bonito Nossa, esse aqui, meu pai Essa mochila aqui, nossa Eu não quero, tá? Se você quiser, é problema seu Tô brincando, tá? É aquela FN mesmo, né? É o seguinte Vamos analisar aqui por um todo, tá, galera? Só aqui, ó Vem 50 moedas aqui você comprando o passe, tá? Então vamos verificar aqui a loja A quantidade que custa a moeda aí, tá, galera? Então olha aí São 3,69 e 50 moedas Arredondando aí Vai pra 4 reais, digamos aí, tá? Só pra ter uma média É, uma média E ganhar 20 pontos aqui, tá, galera? Então são 50 moedas, certo? Aqui no passe Se liga Aqui já vem 50 Vamos ver aqui, ó Já vem 100, tá, galera? Já vem 100, tá? 100 moedas Vamos ver aqui Vamos ver, vamos ver Ó, 150 moedas, tá, galera? Mesmo o passe estando ruim Tá? Não vou falar que o passe Tá maravilha, não Né? É... Ainda vai compensar Por conta da premiação, mano Tá bem reduzido A gente já tá acostumado Com a premiação Bom, o passe Dá pra vir bastante charme E outras coisas Sim Porém, é... Convenhamos, né? A 9 reais Eles tiveram um trabalho Enorme aqui Pra construir uma skin, né? Ó, essa skin aqui, tá, galera? A das recompenses Aqui da Hello Kitty Também, tá, galera? Eles tiveram aí O trabalho Pra produzir isso aqui Isso custa tempo e dinheiro, né? Então por 9 reais, galera? Que é o preço do passe Que tá custando pro Android Eu digo sim Que tá valendo a pena Você comprar Infelizmente eles colocaram Aqui fita adesiva Mano, um Inchester 3 Aqui devia ser Mano, cara Devia ser pelo menos Um pack 20, mano 20 de cada 20 kit Sei lá, cara Um Inchester Mano, será que eles gostam Mesmo dessa arma? Eu acho que quem produz Esse passe Não joga o game, tá, galera? É... Qual é colocar machadinha? Põe 10, 15, mano 5 machadinhas, né, galera? É... Restante O energético A caixa do Inferno Isso dessa vez Veio boa, tá, galera? Mas pra iniciante Eu não preciso de polímero Eu não preciso de peça original Mas eu sei Que é muito importante Isso daqui justamente No início do game, tá? Pra você poder tá fazendo As modificações de armas aí Então a caixa Da temporada 27 Veio boa, tá, galera? Veio boa Não veio aquela coisa Que você diga Nossa, né? Mas tá aceitável Duas armas aqui Que... Mano, são armas boas, né? Vamos ver se a gente vai conseguir São armas boas, tá? Eu vou querer juntar Essa caixa do infinito aqui E o aço também, tá? O aço, se a gente for ver na loja É muito caro, certo? Então vamos... Ó, roupa aqui Diz que é BRN Pra você fazer O bunker bravo Tá, ó Você não tem lá Você já pega 10 pílulas Antes de radiação Aqui eles colocaram É o pack finalmente Nossa, meu Deus, né? O equalizador Arma pra você Tá fazendo a Genesis Tá, galera? E aqui No caso As rações As ações também Ó, se liga no preço Tá, galera? As ações Quando tá em promoção Acho que fica 6 conto, né? Mas olha aqui, ó Rações São 8... Aqui já é o preço do passe 20 rações Você compra aqui Já é o preço do passe Quando você pega uma promoção Ela fica... Ela fica com valor Acho que é 6 E alguma coisa, né, galera? Agora vamos terminar aqui De analisar esse passe Aqui, tá? Onde a gente parou Beleza? Aqui Ficou de lado de pastor Vou falar pra você Tinha que vir corje Tinha que vir corje Aqueles tem que colocar corje, cara Passe, corje Só vem no passe Cadê o corje? Né? Vocês não gostam de corje? Não, galera? Eu gosto, tá? Mesmo tendo bastante O cachorro com moeda Atualizar Eu tenho que fazer um vídeo Atualizar esse cachorro Eu tô com 3 corje E só ganho uma moeda por dia Né? Mochila militar Não, mano No VIP ainda Se fosse no gratuito Até entendia, velho Mas, pô Beleza, né? O sofazinho aqui, tá? Esse aqui do sofazinho Não vou nem falar muito Sobre ele não, tá, galera? Tem gente que gostou Tem gente que não gostou Vou usar de qualquer jeito, né? Uma granada Poderia ser Mais 5 granadas aqui, tá? Um pack de kit Aqui também Um pouquinho mais, tá? Beleza? Roupa da SWAT Esse daqui pra colocar Devia ser tudo no grátis Essa daqui, tá? Colocar pra você Mano, ganhar a roupa da SWAT Pra você comprar Mochila, velho Uma mochila tática, tá? Certo? Então, esses são os pontos Positivos aí Os pontos negativos A mochila eu não gostei, tá? Porém, tiveram um trabalho Pra produzir ela aí E tudo mais Eu vou comprar Agora o passe aqui A gente vai lá no posto De gasolina, tá, galera? Mano, se você não deixou O seu likezão ainda Considere deixar o like Se assistiu até aqui Tem um bug Pra você escolher A moto que você quer Aqui, tá, galera? Beleza? Entra nos grupos aí Que esse é um bug secreto Pede o link dos grupos Pode chamar no PB Que eu envio o vídeo Pra você, tá? Tem um vídeo explicando, né? Como é que faz Pra você poder estar ganhando Esses modelos lá Tudo mais No vídeo tá bem explicadinho lá Beleza? Não abra suas marcas Da excelência aí A toa, tá? Beleza? Então vamos lá Vou adquirir o passe aqui No valor de De 10 reais Outro vídeo que eu tenho Pra produzir aqui Como você comprar O passe, né? Como Comprar coisas nos jogos aí Beleza? De uma forma simples Tem duas formas Eu utilizo o Mercado Pago E o UD Né? São dois aplicativos Eu vou gravar Esses dois aplicativos aí Um você Eu vou comprar aqui Pelo Mercado Pago Tá, galera? Vou realizar a compra aqui Já volto com vocês Então prontinho, galera Já realizei aqui O pagamento Acesso Premium A Temporada E agora É uma coisa muito boa Quando você faz Isso daqui, tá, galera? Olha lá Recompensas adquiridas Sem moedas e tudo mais Aí, tá? Uma dica que eu Que eu vi aí A galera falando Pra não comprar Não resgatar As recompensas Aí, pois a Kefir Pode mudar A premiação e tudo mais Mas eu acho que a Kefir Não vai mudar a premiação Né, mano? É isso aqui mesmo, né, galera? É, resumindo Vamos ver agora A skin aqui, tá, galera? Vamos lá pegar A moto da Hello Kitty Aqui, né, mano? Bem bacana Entrando certo o lag aqui Acho que é porque Tem zumbi ali na parte de fora E eu tô gravando também Meu PC ultimamente E tal Uma maravilha, né? Vamos ver os trajes aqui Tá, galera? Então aí Ó o traje novo Deixa eu colocar aqui Pra poder tá tirando o print Beleza? Olha isso daqui Vamos circular ele aqui, ó Tá? Pra você poder ver ele bem Beleza? Ó como é que ele vai funcionar Tá, galera? De boa Já tem um reloginho ali, ó Certo? E vamos salvar ele aqui No personagem, tá ok? Olha aí Beleza? Agora vou tirar essa mochila aqui Mano, porque essa mochila aqui Ela não combinou Vamos achar uma outra mochila aqui Que combina um pouco Com essa roupa aqui Tá, galera? Olha aqui Ó, esse aqui até que foi legal Cowboy de skate Ah, sei lá o que é isso Tá? Beleza? Mano, considere deixar o likezão aí Pra fortalecer Nesse caso você não deixou Ah, vamos usar essa Não, combinou com a skin Mas não quero não Não gosto da mochila, tá? Beleza? Considere deixar o likezão aí, galera Pra fortalecer, tá? É... Ajuda demais Deixe aí no seu comentário O que você achou Sobre o vídeo, tá? Vamos lá na área VIP lá Que eu vou até levar um lança-granadas Que eu deixei ali, velho Mano, essa mochilinha Ela é feinha Mas combinou com a skin, tá? Não? Vou utilizar essa daqui, ó Feinha Mas combinou com a skin, né? Então é o que importa Eu deixei algo Nossa, tá dando certo o lag aqui mesmo, mano Tá bem pesado o jogo ultimamente Deixa eu deixar um lança-granadas aqui, ó Vou levar já ele Porque liberou aqui acesso premium, tá? Quando a gente compra, ó Tem acesso aqui ao VIP Vou mostrar pra vocês aqui Beleza? Então, tem uns 7 dias aí Pra tá usufruindo, né? Do VIP, tá? Mano, tô no level 6, mano Ó, que legal Aumenta 100% a reforça da comida O level 7 que começa É no level 8 ali, mano Que eu acho que é Cadê? 8 Cadê de reparos Onde que é? Traje VIP exclusivo No 10 já pego o traje VIP Vamos lá no posto de gasolina, tá, que dará? Agora eu vou sofrer pra sair com essa moto daqui Nossa, mandou o deck O maroto que tá vindo Peraí, vamos tirar a fotinha Tirar uma fotinha pro... Pro pra capa do vídeo É não, que dará? Vamos lá, vamos embora Agora vamos subir nessa moto aqui Maravilhosa, bonita demais, né? Louqueça Deixa eu sair da base aqui De uma forma... Tentar sair de uma forma simples, tá, galera? Vamos lá depois Provavelmente deve ter algum zumbi Aqui na parte de fora Tá, galera? Por isso que é o... O jogo tá bem pesado ultimamente, né? E, galera Um outro benefício aqui Que você tem Ao adquirir qualquer coisa No jogo, tá? É... E o passe, ele é muito bom Que você não gasta energia Aqui pra vir até o posto de gasolina, né? Então você pode estar economizando Várias... Várias viagens aqui, né? Por exemplo, se você for farmar lá no Pântano Não é pra você voltar pra casa, galera Você volta aqui no posto de gasolina, né? Não gasta energia nenhuma E daqui você vai gastar menos energia, né? Então várias dicas aí interessantes Vamos lá agora Beleza, galera Chegando aqui na área VIP aqui, tá? A gente tem acesso a alguns recursos aqui Como água, né? E tem o objetivo aqui A gente consegue também Tá comprando alguns recursos aqui, tá? Beleza? Com essa moeda que a gente ganha aqui na roleta O roletar Roda, roda Olha, tem bastante coisa aqui, mano Pestisco pro cachorro Roda, roda Pionda Vamos lá Vamos ver o que a gente ganha aqui Se vem mistério, moedas A única coisa que não pode vir é tampinha, tá? Você quer ver que vem tampinha? Tá, beleza Perfeito, tá? A pior premiação aqui no caso Seria as tampinhas, tá? Todas as outras aí Elas são recursos bons, tá? Vou mostrar aqui pra você Então aqui a gente tem recursos Ali era água Aqui comida, tá vendo? A gente ganhou algumas cenouras Água também Bebe aí Certo? E aqui a gente ganha uma habilidade aleatória Pra lembrar que são níveis aqui, né? Acho que aqui é o level 2 Level 3 Pra você poder estar desbloqueando Então aumenta a velocidade de movimento Durante algum tempo Você vê aqui na... Ela vai mostrar, tá? Temporária Durante 4 horas A gente tem a velocidade aumentada Tá? Essa moto aqui Você ganha ela no VIP 5 Se eu não me engano, né? Mostra ali nas categorias Não, no VIP... Deixa eu ver aqui o VIP que pede Que ganha a moto Acho que é no VIP 5 É no VIP 5 mesmo, tá? Que libera acesso à bancada de reparos E ganha a moto Eu tenho ela já, tá? Beleza? E agora a gente vai trocar aqui, ó Eu já tenho até um lança-granadas Que eu deixei aqui Tá novinho, tá? E a gente tem acesso Às vezes a bancada de reparos Aqui conforme você vai evoluindo Precisa do level 5, tá? Pra você poder estar trocando Então esses são aí os benefícios De você poder estar É... Ajudando, né? Aí o game, tá? Galera, vale a lembrar Que eu não tenho parceria nenhum Com a Kefir, tá? E nunca vou ter, né? Então é o seguinte, mano Todas as análises Informações que eu faço aqui, tá? São opinião de própria minha Do jeito que eu acho Que o jogo tá O que deveria melhorar E tudo mais, tá? Sem puxar pra nenhum lado, tá? Galera, essa daqui É a minha sincera opinião aí Pra você, tá? Se você não gostou do passe Você tem o direito de não comprar Se você gostou também Da mesma forma Essa é a minha opinião Pra mim, todos os passes Valem a pena comprar Por mais ruim que ele seja, tá? Galera, só aqui no início Já valeu a pena Você ganhou uma skin Que eles trabalharam muito Pra produzir aqui Uma skin, tá? Galera, pra vocês, tá? Pra gente, né? E aqui já vem 50 moedas Então pra mim, só aqui Já valeu a pena você ter comprado o passe, tá? As outras premiações aqui Convenhamos Deveria ser muito melhor, tá? Mas quando você para Pra analisar aqui De um ponto crítico, né, mano? É assim que funciona, tá? Galera, a gente tem que parar Analisar, ver aí As coisas e tudo mais, né? Tá fraco, tá? Tá ruim, tá? Mas assim, tá, Galera Por R$9,00, mano? É o preço Se fosse um passe Que custasse R$50,00, né, Galera? Aí, beleza É que nem no Lost in Blue lá O passe custa R$50,00 Se fosse um passe nesse valor aí Pelo amor, aí não, não Aí não Agora R$9,00, Galera Eu sei que muitas pessoas aí Eu mesmo Nove conto aí, né, Galera? Mas tudo bem É um valor aí que a gente consegue Aí tá adquirindo E eu vou fazer o sorteio Aí pra vocês no final de semana, tá, Galera? Desse passe Então se você é novo no canal Não tá sabendo dessas informações Toda vez que sai uma temporada nova No primeiro final de semana Eu faço o sorteio Do passe, tá? No sábado E no domingo aí Pra você ter A chance aí Nesse caso você Não tem o KiftCard Vou gravar um vídeo também Ensinando como é que faz Pra comprar, tá? Mas se você não tem Assim uma forma De poder tá comprando Ter a chance De tá conseguindo Esse passe aí Pra você se divertir, tá? Pois o Last Day Ele tem muitas novidades E vai vir muitas aí Mesmo esses passes Tão meio Frouxo aí, né, Galera? Acredito que a Kefir Ela tá preparando sim Ela tá, com certeza, né? Preparando algo muito bom Aí pra gente, né? Que chegará em breve Fora esses atos aqui, né, Galera? Que tem muita coisa Pra vir ainda desses atos Cara, essa moto é muito legal Beleza? Se você assistiu até aqui, mano Deixa seu comentário aí no vídeo Seu likezão também Compartilhe, mano Com um amigo aí Pois eu tenho a meta De chegar aos 100 mil inscritos, tá, Galera? A gente tá próximo aí Tá com 21 mil Tamo junto Grande abraço E fui!